Essa bateria, isso, eu quero comprar uma dessa, porque é fantástico, ela não pára nunca, a minha cama não é essa. Acabou? Gente, manutenção então pra vocês. Bom, a maioria das canções são minhas com as canções. Bom, a maioria é minha, com certa natureza, dança as cadeiras com o Cláudio Rabelo, soma pra mim comigo mesmo, essa também comigo mesmo. Então vou mostrar pra vocês. Manutenção. Yeah, yeah, yeah. Pra vós ficar legal, soar bem natural. E aqui dormir oito horas, falo a pouco pra fazer. Manutenção. E quando for jantar, o pronto genial voltou, depois da sobremesa, café passado e o pedal pra fazer. Manutenção. Se você tem cachorro ou gato, ou outro bicho de estimação, tem que cuidar como deve ser vacinado. Fui pra passear, pra fazer. Manutenção. Não chegue o dia, não chegue a ver. Se você não fizer voar, não chegue a ver pra saber. Se no corpo está pedindo pra fazer. Manutenção. O cara aqui está sempre pronto, pra nos levar, pra qualquer lugar. Nunca deixará você na mão É só você esquecer Quando chega a hora de fazer Maltenção E quase todo santo dia eu trabalho Que a gente tem que encarar pra valer Cumprindo as febras produzidas pra manter o emprego É fazer maltenção E a vida nem precisa parar pra pensar Neste planeta que escolhemos pra morar Com a natureza, com certeza S.O.S. tá pedindo pra fazer maltenção Se você quer ser feliz Então preste muita atenção Siga ouvir a voz do coração Poder encontrar sua calamidade Vai amar, vai viver, vai sofrer, vai fazer maltenção E quase todo santo dia eu trabalho Que a gente tem que encarar pra valer Cumprindo as febras produzidas pra manter o emprego É fazer maltenção E a vida nem precisa parar pra pensar Neste planeta que escolhemos pra morar Com a natureza, com certeza S.O.S. tá pedindo pra fazer maltenção E se você quer ser feliz Então preste muita atenção Tem que ouvir a voz do coração Poder encontrar sua calamidade Vai amar, vai viver, vai sofrer pra fazer maltenção Manutenção E se você quer ser feliz Então preste muita atenção Tem que ouvir a voz do coração Poder encontrar sua calamidade Poder encontrar sua calamidade Vai amar, vai sofrer, vai viver pra fazer maltenção Manutenção 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 É isso aí, gente! Manutenção 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 Existe Eu nunca vi mais falar De repente Você se usou da minha vez Proxintilante Em forma de gente O vazou do mundo Alemão Você me constou Me amanhã Me toca Me faz sentir Ela Agora Tá sentindo Eu nunca vi mais Eu nunca vi mais Eu nunca vi mais